Tá, né, 2024, esse tal de semana por lá, tá, gente? E olha, vamos voltar aqui à treta, à notícia, à bomba, né, do dia, envolvendo o jogador Neymar, que provavelmente, o que vem sendo noticiado, ele será pai pela terceira vez, né, Val? É isso mesmo. É isso mesmo. Babado, né? E olha, a informação, inclusive, teria sido inicialmente divulgada pela própria influenciadora, que foi nas redes sociais, deixou um comentário em uma foto do Neymar, um dia ela dizia mais ou menos assim, ah, ela comentava uma foto do Neymar com a Mavi, dizia assim, ah, que linda, em breve vai ganhar um irmãozinho, vai ter a diferença de apenas um ano. Deixou lá um emojizinho, assim, de olhar apaixonado, com corações. E, mais logo na sequência, esse comentário foi apagado. E aí, muitas pessoas ficaram sem entender o que, de fato, teria acontecido, né, se realmente ela está grávida, se o Neymar vai ser pai pela terceira vez. E aí, ela afirmou logo na sequência que não, que não se tratava dela, e que teria sido alguém da equipe dela, da rede social dela, que colocou essa foto. A Jamile, vamos ver um comentário? Esse comentário que o Val está falando, a gente deu um comentário para mostrar para vocês. Sim, é a Jamile Lima, né? A Jamile Lima, olha aí. Nenê linda, já já vai ganhar o irmãozinho do papai Ney. Só um aninho de diferença que vai ter. Esse foi o comentário. Meu Deus, mas é o dela mesmo. É o dela mesmo, que saiu da pasta Jamile Lima. Para quem não sabe quem é, Jamile Lima, ela é influenciadora digital, muito bonita, por sinal, realmente. Passou o Réveillon na Praia de Carneiros, esteve no Cruzeiro do Neymar, e ela é do Ceará, aqui do ladinho do Piauí, onde fica aqui a sétima do Grupo Meio Norte, né? É do Ceará. Segundo o Italo, a ex-esposa do Isaí, de um grande empresário do Ceará, que é o Isaí Aicedes, para quem é do ramo, para quem conhece as bandas, já ouviu falar nesse nome do Isaí Aicedes, que é empresário do Xande Avião. Então, ela é ex-mulher dele, e esse comentário saiu da página do Instagram dela. E aí, logo que teve toda essa repercussão do caso, a Jamile resolveu se pronunciar nas suas redes sociais. É no seu vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu estou vindo aqui para a gente encerrar qualquer tipo de assunto relacionado ao que aconteceu hoje pela manhã. Eu acordei com vários prints de algumas pessoas da minha família, de amigos meus. Primeiro de tudo, eu não estou grávida do Neymar. Aliás, eu nem conheço, não tenho nenhum tipo de contato, nunca o vi pessoalmente, nem com ele, nem com alguém que seja próximo dele. Esse comentário que surgiu nas páginas de fofoca foi um comentário infeliz de uma pessoa da minha equipe que, em tom de brincadeira, devido ao cruzeiro, sei lá, enfim, eu já estou tomando as medidas cabíveis. E eu quero dizer a vocês que eu nunca tive nenhum tipo de problema com redes sociais ou com fofocas, com meu nome envolvido em algum tipo. Eu nunca tive meu nome envolvido em qualquer tipo de polêmica relacionado, principalmente a esse tipo de coisa. Mas, olha, eu não tenho nenhuma notícia se ele vai ou não ser pai, não tenho proximidade, não sou amiga, me perdoe, Neymar, se isso te causou algum constrangimento, algum mal-estar. Realmente, as medidas já estão sendo providenciadas e eu queria do fundo do coração que a gente encerrasse esse assunto por aqui. Eu vim aqui porque muitas pessoas disseram que eu tinha que vir me pronunciar e eu acabei de acordar aqui com essa cara lavada de sono para dizer que eu não tenho realmente absolutamente nada a ver com isso, não sei de notícias nenhuma. Eu não vou mais falar sobre esse assunto, esse é o meu único pronunciamento em relação a esse caso, tá bom, gente? Beijo, obrigada e desculpa qualquer coisa. Esse pronunciamento da Jamile foi nas primeiras horas da manhã de hoje, realmente, até agora ela não postou mais nada no Instagram. Só que o que não bate muito a história, eu sempre acredito na palavra da mulher, até que prova o contrário. Eu não sei por quê, por que motivo a Jamile, caso ela realmente estivesse grávida do Neymar, por que motivo ela viria às redes sociais desmentir tudo isso, né? E dizer que nem conhece o jogador. Ela disse que nem conhece o Neymar. Então, assim, não bate... Não bate porque ela esteve no cruzeiro, né? Isso, bate só porque ela estava no cruzeiro, mas não bate as informações. E outra, se ela esteve no cruzeiro, então, se esteve no cruzeiro, digamos que ela foi com o Neymar no cruzeiro, já dá para saber se está grávida? Não, não dá. Não, o que acontece? É isso que eu vou trazer agora, esse caso, que apesar da negativa da influência, ela fez esse vídeo, afirmou que teria sido uma pessoa da sua equipe, o jornalista Léo Dias voltou a dizer que está confirmada, sim, a gravidez, que Jamile e Neymar estariam se relacionando já há algum tempo, algumas semanas, inclusive ela estaria com ele nesse processo de recuperação da sua lesão e que, sim, ela está grávida. No entanto, a notícia da gravidez foi uma surpresa tanto para ela quanto para ele, que não estavam esperando e que estavam evitando divulgar e confirmar a gestação, até por questão de saúde dela, já que estaria ainda nas primeiras semanas da gestação, segundo o jornalista Léo Dias, que publicou agora pouco essa informação. A gente tem, inclusive, a matéria do Léo Dias para mostrar, a gente tem que mostrar logo quem escreveu, de onde vem a matéria, porque caso seja mais uma fake news, mais uma barrigada, que geralmente o Léo Dias, vez ou outra, dá umas barrigadas aí que a gente já sabe, né? Dá uns fake news aí que a gente também já conhece. Aí ele coloca ali até como exclusivo, né? Isso, coloca como exclusivo. Então, essa é a página do site Metrópolis, a matéria do Léo Dias, onde ele diz que a Jamile está grávida de três meses do jogador Neymar, que os dois já haviam tendo relacionamento, tá? Já era ali de esperar isso e que a própria Jamile acabou avisando ao Neymar que a gravidez pelo WhatsApp. Não é isso, Val? O título, inclusive, está ali, né? Neymar e a mãe do bebê, que é a Jamile... Ah, do portal Léo Dias, perdão, tá? Não é do Metrópolis, é do portal Léo Dias. É, isso. Mas a gravidez foi uma surpresa, né? Que de fato não estavam nos planos deles, estavam nesse processo realmente de se conhecer e acabou acontecendo aí a gestação. A me poupe, a mãe, a gente deveria... Assim, caso seja verdade, mas deverá dizer que a gravidez foi uma surpresa? Não dá para mim. Não, e sem contar também... Isso, recupera esse papo e eu dormir. Ela dizer que não conhece, que não está tendo. Sendo que ela tiver... Ela vai ser chamada de mentirosa. De mentirosa, justamente. Interesseira, vai ter várias e várias coisas. Ou então ficaria calada, né? Ficaria calada. Então, para mim, é mais uma fake news de Léo Dias, né? Eu acho que essa história aí não vai muito para frente, não. Agora, é saber de onde veio esse comentário, o motivo desse comentário, porque esse comentário realmente saiu da página da Jamile. Sim. Ela chega a dizer, a confirmar que realmente foi alguém da equipe que quis fazer uma brincadeira, que quis fazer... Uma brincadeira... Mal gosto, né? De pesada, tá? Pesada, pesada, pesada. Uma brincadeira bem pesada. Vamos ficar de olho aí, acompanhando, para saber se de fato o Neymar vai ou não vai ser pai pela terceira vez. Se realmente a notícia se confirmar, a gente dá, claro, todos os créditos aí ao Léo Dias, que deu essa notícia aí com exclusividade, né? Mas se não, vai ser mais uma fake news dada por ele. É sobre. Bom, ainda falando sobre Neymar, mas só concluindo, você acha que prossegita nessa história? Eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que não. E você? Val? Não, eu também acredito que... Eu acho que não. Eu não duvido que os dois possam já ter vivido algum relacionamento, algum flerte ali em algum momento, mas a gravidez, a gestação já para estar assim nesse período já com três meses, eu acredito também...